Esse é o Terzelio, moleque é boladão Chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração Atenção mulherada, vai convocar todas vocês pra ralar Minha pica tá dura, minha pica tá dura, então segure Então segure, então segure, então segure Minha pica tá dura, minha pica tá dura, então segure Bem mulherada, vem as novinha, vem as solteiras Senta aqui, senta aqui, senta no pau Esse é o Terzelio, moleque é boladão Chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração